Música Olha só o tanto de composto orgânico que eu escrevi aqui diferente Em todo núcleo e um ciclo ao selo O último hilo seria com gong 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos que nem tem rolar Esses dois Tá gravando Tá gravando, tá aparecendo certinho? Tá, certinho E aí pessoal do Oladê, tudo bem? Bom, vamos continuar então com a nossa aula de isomeria É isso Música 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 Música